O Roberto Lucena. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de volta ao exercício do meu mandato parlamentar, depois de servir por um ano e três meses ao povo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Turismo, e chegando exatamente no momento em que o peso da responsabilidade sobre os ombros de cada membro deste Parlamento é enorme. Quero saudá-los, desejando que a serenidade, a responsabilidade e o compromisso com o Brasil efetivamente norteiem os passos, norteiem as decisões desta Casa. Para tal, venho somar-me a vossas excelências, convocado pelo respeito que tenho pelo meu eleitor, pelo povo do Estado de São Paulo e pela nação brasileira que aqui, juntos, representamos. Hoje, no entanto, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna não é a pauta, não é a agenda do impeachment sobre a qual me posicionarei oportunamente na próxima semana, mas o juízo de que não se pode deixar cair no esquecimento a tragédia ocorrida há cinco anos em Realengo, no Rio de Janeiro, onde 12 crianças com idade entre 13 e 16 anos foram brutalmente assassinadas da maneira mais covarde, da maneira mais brutal. Na ocasião, senhoras e senhores deputados, eu estive em Realengo, visitei as famílias enlutadas, deputada Benedita da Silva. Os relatos que eu ouvi me emocionaram de maneira enorme, me emocionaram profundamente. ocupei esta tribuna, dando voz àquele povo querido e acionei, à época, o Estado do Rio de Janeiro pela negligência com que os tratou. Hoje, no Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril de 2016, cinco anos depois, faço questão de reproduzir a declaração da minha amiga Adriana, mãe de Luísa Paula, de 13 anos, morta nesse massacre e que preside a associação Anjos de Realengo. E aí, abre aspas para o depoimento de Adriana. Nada foi feito, nada mudou. O verdadeiro culpado é o poder público, que não tomou providências antes nem depois. Dentro das escolas, as crianças têm que estar seguras. Minha filha pagou com a vida, para mim não foi fatalidade. Quantas crianças, diz Adriana, terão que pagar com a vida para que haja mudanças? Questiona Adriana Machado, presidente da associação Anjos de Realengo, que reúne parentes das vítimas do massacre. Os holofotes, padre Luiz Couto, se apagaram. As cortinas, se fecharam. A atenção da sociedade se ocupou com outros temas urgentes, sérios e graves. Mas é neste momento que precisamos recordar Realengo e assumir posições e compromissos, tomar atitudes e fazer reparações. E aqui hoje, em nome da Tayane Tavares Monteiro, que hoje está com 18 anos, é uma sobrevivente numa cadeira de rodas, uma menina especialíssima, uma guerreira, e em nome do Matheus, também sobrevivente, meu amigo querido, manifesta ao povo de Realengo, no Rio de Janeiro, o meu respeito e os meus sentimentos. Prometo a vocês, e em nome de vocês, reativar a frente parlamentar de combate ao bullying nesta casa, que fundei e presidi na legislatura passada, e a continuar nossa luta pela paz nas escolas do Brasil. Senhor Presidente, muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe nossas crianças. Que Deus abençoe o Brasil. Obrigado. Obrigado.